Conheça as 10 melhores séries de todos os tempos, segundo o IMDB. Em décimo lugar, temos a série True Detective com 8.9. Dividindo essa mesma pontuação, em nono lugar, The Office com 8.9. Em oitavo, dividindo o lugar, 8.9 também, Fargo. Em sétimo lugar, temos Sherlock com 9. Em sexto, Game of Thrones com 9.1. Vocês estão vendo que a HBO está dominando essa lista. Em quinto lugar, temos Família Soprano com 9.2. Em quarto, uma série maravilhosa chamada Band of Brothers com 9.2. Em terceiro, The Wire com 9.3. Em segundo, Chernobyl com 9.3. E em primeiro lugar, Breaking Bad 9.4. E aí, qual foi a série que ficou fora da lista? Se inscreva no canal e comente aqui embaixo.